A paz do Senhor Jesus, meus irmãos e minhas irmãs de toda a terra, de todo o globo terrestre. Mais uma vez vos cumprimento, sou eu mesmo, Pastor Eduardo Santos, Pastor e fundador da Igreja Pentecostal do Filho de Deus. Quero chamar a atenção de todos os irmãos que tem canal aí no Youtube. Os pastores, obreiros que pregam no Youtube, para um alerta do que está acontecendo, está desagradando a Deus. Para que que Deus permitiu a nós ter canal no Youtube? Para pregar o verdadeiro Evangelho de Cristo, para pregar a Palavra de Deus. E Deus está descontente com os irmãos aí, que estão discutindo no Youtube. Um usado pelo diabo dali, afronta um, o outro manda o tal do vídeo resposta, está virando uma cachorrada gospel. É uma pouca vergonha. E os ímpios estão rindo de vocês. Quantos irmãos, pega aí meus áudios com foto, esses dias um pegou aí, eu falando como Deus me falou, que tem que ser o Youtube para o crente. Ele fez chacota lá, palhaçada. E eu fiquei ouvindo e sorrindo, ouvindo o áudio e sorrindo muito. Porque quem justifica o crente genuíno de Deus, é o próprio Deus que vai me justificar. Ele ficou me desafiando a dar a resposta para ele lá. Vai ficar aí sentado esperando. Porque a resposta, quem vai dar, é o Deus Altíssimo. Então você que prega a doutrina, ou acha que prega a doutrina, ou é de Deus, ou acha que é de Deus. Se você ficar aí disputando, dando resposta aí, as afrontas dos filhos do diabo. Você vai perder sua salvação. Jesus não está contente com você. Então eu quero pedir aos irmãos, que não fica dando resposta, vídeo resposta aí, para esses aí afrontadores do inimigo. Porque nós temos que pregar o Evangelho, e só. Se alguém acha ruim, se alguém pega teu áudio, teu vídeo lá, e fica te afrontando, você tem que deixar na mão de Deus. A nossa luta, não é contra a carne, não é contra o sangue, mas é uma luta espiritual. Se você acha que a pessoa te ofendeu, vai na justiça então. Por que é que você vai aí no YouTube, nas redes sociais demoníacas, ficar rebatendo. Aí você fica rebatendo, as pessoas começam a olhar para você, e, infelizmente, você pede o crédito como homem de Deus. Os católicos estão rindo dos pastores, que ficam brigando no YouTube. Toma vergonha, pastor. Vai pregar o Evangelho de Deus, larga de ficar dando lugar para Satanás. Muitos e muitas pessoas pegaram meus áudios aí, os testemunhos, os arrebatamentos, e me elogiaram, outros me criticaram muito. E nenhum desses que me criticaram, eu revidei. Está esperando a minha vídeo resposta? Espera sentado. Você não vai ter isso. Mas Deus é que vai te dar a resposta. Se você acha que você é de Deus, se conserta, seu rebelde. Aí você está pregando a doutrina, o outro vem, te cutuca, você vai lá e dá a resposta. Fica ameaçando. Que coisa feia. Parecendo igreja de facção criminosa. É PCC contra comando vermelho. Que vergonha. Está aí o alerta de Deus. Você que faz isso, se conserta. Você que pensou em fazer, não faça mais isso. Apenas pregue a doutrina de Cristo. E quem achar ruim, deixa que Deus vai te justificar. Muito obrigado. Fiquem na paz do seu Jesus. Fiquem na paz do seu Jesus.